Se você deseja viver pacificamente, com leveza, com liberdade interior, você precisa aprender a difícil arte de lidar com as perdas e assumir, aceitar a sua verdade. Nem sempre é fácil, né? Às vezes nós até preferimos passarmos por cima de algumas realidades de dor, de perda e seguirmos em frente porque afinal de contas a vida continua, mas é preciso encarar com humildade as nossas fraquezas, os nossos limites, porque a vida é um constante dar e perde, né? À medida que nós ganhamos, nós também perdemos, vai e vem o tempo inteiro, é esse movimento constante e se nós tivermos a humildade de aceitar a nossa verdade, lidarmos com ela, nós teremos uma melhor qualidade de vida com certeza. E aí fica a pergunta, você tem lidado com a sua verdade ou tem mascarado as perdas e seguido em frente? Provavelmente você já ouviu falar a respeito da fábula A Raposa e as Uvas. Ela é atribuída a um lendário grego, Isopo. E conta uma história bem interessante que é o seguinte, a raposa, ela ia andando pela estrada com fome e ela viu uma parreira cheia de uvas, uvas maduras e apetitosas. E ela começou a pular saltos para alcançar as uvas, comer, né? Se saciar. Só que quanto mais a raposa pulava, mas ela não alcançava as uvas. E ela gastou muito esforço, gastou muito tempo tentando pegar aquelas uvas e não conseguiu. Então qual foi a atitude da raposa? Ela resolveu seguir em frente e afirmar para si mesma que afinal de contas ela não queria mesmo aquelas uvas. Afinal de contas aquelas uvas estavam verdes, ela não queria, não tinha interesse mesmo aquelas uvas. E seguiu caminhando na estrada. De repente ela escutou um barulho e o coração dela até acelerou. Ela voltou correndo achando que tinha sido as uvas que tinham caído e ela aí poderia comer e se saciar. Só que não. Era uma folha que tinha caído. E a raposa voltou ainda mais amargurada, afirmando que aquelas uvas estavam verdes e afinal de contas ela nem queria mesmo. É a história da raposa, mas quem de nós, alguma vez na vida, não denegriu um sonho, uma meta, algo que nós queríamos muito para diminuir a dor da perda. Chega até a ser uma tendência natural do ser humano denigrir uma meta para diminuir de alguma forma a dor do insucesso, a dor do fracasso. Mas a verdade, a própria palavra de Deus nos diz em João 8, 28, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só somos livres verdadeiramente quando nós assumimos, aceitamos a nossa verdade. Porque a dor, a perda, o insucesso, por mais que nos custe, eles trazem também grandes benefícios para a nossa alma. É isso que acontece na natureza. Em cada estação, nós vemos um movimento acontecendo na natureza. E as podas do outono, do inverno, que deixa a árvore parece seca, na verdade está proporcionando a ela um reencontro consigo mesmo, para que possa desabrochar com novos brotos na primavera. Isso acontece na nossa vida, quando nós aceitamos a nossa verdade, conseguimos ali compreender o que Deus tem para nós naquela dor, fazemos as pazes com ela e seguimos em frente. Sem amargura, sem apego, livres, porque é assim que Deus nos quer. E é a Ele que nós recorremos pedindo que venha nos curar de toda dor, do insucesso, de toda mentira. Que o Senhor retire de nós toda a máscara. A máscara, ela pode proteger por um momento, mas na verdade, a alegria ou a tristeza está sempre por trás. E nós não queremos máscaras, nós queremos ser livres e vivermos plenamente, Senhor. Por isso, dai-nos o Teu Espírito Santo, revela a nossa verdade, cura as nossas feridas e nos faz mulheres plenas, livres, que aceitam a verdade sim, unem a verdade, mesmo que seja dolorosa a Tua cruz e contigo somos também vitoriosos. Bendito seja, Senhor. Amém. Amém.